Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A UERGS, Unidade em Itapes, nós estamos agora iniciando uma formação em agricultura biodinâmica. Essa formação foi construída a partir da... A construção foi feita de maneira coletiva com os agricultores biodinâmicos aqui do território centro-sul. E ela está sendo executada com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Essa formação, então, ela busca fortalecer essa agricultura ecológica, biodinâmica, uma agricultura sustentável. E ela vai se dar ao longo de três anos aqui na região. E ela busca alcançar agricultores que buscam essa transição para uma agricultura agroecológica. O curso, então, ela é aberta para... A idade mínima para fazer esse curso é de 16 anos. O público vai ser um público bem diferenciado. A gente quer alcançar jovens urbanos e rurais, indígenas, quilombolas, agentes de assistência técnica e extensão rural. Temos aberto, então, 30 vagas para cursistas e 5 vagas para ouvintes que não sejam, que não são do território centro-sul. Então, as inscrições estão sendo feitas por um e-mail, né, que foi um e-mail criado para essa inscrição. As inscrições estão abertas até o dia 23 de abril. E, no ato da inscrição, a pessoa indica, então, o dia que quer fazer a entrevista e o horário. A entrevista vai ser feita aqui na UERAS. Como é que vai ser a pedagogia do curso? Então, o curso, ele está dividido em módulos, cada módulo de três meses. E vai ser um final de semana por mês de encontro teórico, onde os agricultores da região, que são os docentes do curso, eles vão estar ensinando a agricultura biodinâmica para os cursistas. E, depois desse encontro teórico de um mês, que vai ser um segundo final de semana de cada mês, os cursistas, eles vão até as propriedades ou nos locais onde eles vão fazer uma parte prática. Então, o curso, ele está sendo montado e pensado conforme a pedagogia da alternância. E essa parte prática, em que os cursistas, eles vão colocar em prática o que eles aprenderam durante os encontros teóricos, vai ser acompanhado por monitores, que vão visitar os locais onde eles estão colocando em prática, fazendo essa agricultura biodinâmica, a cada 15 dias. A agricultura biodinâmica, ela faz parte da família dos movimentos de agricultura ecológica, que tem muitos tipos de, muitos origens da abordagem ecológica de fazer agricultura. E dessa família, ela talvez é a mais antiga, já vai fazer 100 anos, em breve, que ela está sendo praticada e articulada como movimento. Além de ser uma forma de produzir sem aprender o meio ambiente, sem agrotóxicos, sem adubo químico, ela parte de uma visão integral, que a gente evoluiu junto com toda a natureza, todo o cosmos. E então, busca entender as leis da natureza e caminhar junto com a natureza, e não em contra. A gente vai fazer um grande 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 Legenda Adriana Zanotto